Realmente, lamentar todas as mortes já registradas e, infelizmente, lamentar desde já todas as mortes que ainda não foram registradas e que serão muitas, infelizmente, por conta de deslizamentos e de pessoas que estão há 48 horas em localidades que estão inacessíveis, já pedindo resgate, a gente está se esforçando para chegar em cada um dos locais. Mas a nossa equipe da sala de situação do governo do Estado vai divulgar, em breve, se é que já não divulgou, o mapa que nós divulgamos ontem ainda sobre municípios que estão sendo atingidos por resposta hidrológica, ou seja, elevação do nível dos rios sendo atualizado. São 204 municípios que estão com maior risco hidrológico, ou seja, rios diversos das bacias hidrográficas, naturalmente, estou falando aqui especialmente Jacuí, Itacoari, Caí, mas vários outros rios, arroios, tudo que está dentro do sistema hidrográfico sendo afetado pelo volume de chuvas que temos. Então, mais uma vez, pedi à população que vá para locais de segurança. Nós fazemos grande esforço de resgate, mas é impossível chegar a todos os lugares, ainda mais com o evento climático acontecendo ainda, com o maior esforço que nós estejamos fazendo. Então, se colocar em situação de segurança, e claro, também nesses municípios, pelo volume de chuva que já tivemos, o risco geológico é muito grande. Então, em costas de morros, enfim, as pessoas precisam se colocar na situação de segurança possível, nas mediações dos seus municípios, sabendo que tem muita restrição também de locomoção por conta das condições das estradas, por tudo de pontes que já foram rompidas, mais de 150 pontos de pontes, de estradas que foram rompidas, de deslizamentos de terra e tantos outros que ainda vão acontecer por conta da chuva continuar aqui no Estado. Então, mais uma vez, aproveitar esse momento para pedir a mobilização de todos para estar em condição de segurança já é e será o pior desastre climático do nosso Estado e a gente precisa evitar perdas de vidas nesse momento. A nossa reunião aqui, presidente, muito proveitosa no sentido de botar toda a velocidade, todo o foco e todo de forma equilibrada, naturalmente, tudo o que nós precisamos fazer para dar essas respostas, com os equipamentos, com os efetivos que estão sendo empregados, com o foco no resgate das pessoas. É claro que a gente antecipa pontos aqui, já projetando que vai precisar de alguma coisa de reconstrução, de apoio para, primeiro, mitigação. Nos primeiros dias, logo depois que a chuva passar, vai ter um esforço monumental que vamos precisar das Forças Armadas também para limpar, arrumar, consertar, restabelecer conexão. Depois vai vir a reconstrução e aí vai precisar de recurso, projeto. Tudo isso também, de alguma forma, nós tocamos, mas nesse momento o foco absoluto, total, no resgate das pessoas, em salvar vidas. Nós estamos perfeitamente alinhados nisso, presidente Lula. A chuva ainda é torrencial, diferentemente do que aconteceu lá no ano passado. Então, para quem está na memória fresca, infelizmente, está na memória muito vivo, muito presente o que aconteceu em setembro do ano passado. Depois, em novembro, também, um episódio grave aqui no Estado. A diferença em relação ao ano passado é que, no ano passado, a gente teve, no dia 4 de setembro, o evento no Vale do Itacoari. No dia 5 de setembro, pela manhã, o tempo tinha dado trégua suficiente para a gente colocar um grupo de aeronaves para fazer resgates. E, nesse momento, a gente não tem tido essa condição. Desde terça-feira, a gente mobiliza o que é possível, mas muito problema climático ainda, que afeta o voo das aeronaves e a dificuldade para fazer resgates. E isso tem gerado consequências muito graves aqui, que ainda vão ser medidas. Por isso que os números ainda são absolutamente preliminares e incorretos, até em relação ao que está realmente já acontecendo nesse momento no Estado, porque a gente não tem como ter todos os dados nesse momento. Para ter uma ideia, também é importante usar esse momento os efeitos que nós temos em Porto Alegre, na capital do Estado. Portanto, o Guaíba atingirá os 3 metros, se é que já não atingiu, no momento que a gente está dando essa coletiva, que é a cota de inundação. Deve chegar a 4 metros e, dependendo do vento, da direção dos ventos, que podem escoar melhor ou podem represar as águas no Guaíba, pode chegar a 4 metros e 20. E essa projeção pode ter pior ainda. Isso que eu estou falando para o dia de amanhã, especialmente, Boeira. É isso, né? Então, amanhã o Guaíba pode chegar a 4 metros. Para ter uma ideia, em novembro do ano passado, foram 3 metros e 46 centímetros de altura, que já foi a pior cheia desde 1941. E 1941 foi 4 metros e 70, alguma coisa assim, mas será algo gravíssimo. Na região das ilhas em Porto Alegre, na região metropolitana, nos municípios dos arredores da região metropolitana, toda aquela bacia de rios ali vai ter resposta muito forte. Então, mais uma vez, peço às pessoas que saiam das localidades de risco, saiam das suas casas de forma ordenada, enquanto é tempo para isso, para nós salvarmos vidas nesse momento. Como foi mostrado, região central, região dos vales, vale do Rio Pardo, vale do Itacoari, vale do Caí, já muito afetados, a serra tem muita chuva nesse momento e vai ter muita chuva ainda ao longo do dia. E toda essa chuva da Serra Gaúcha vai contribuir para a bacia do Itacoari e Antas e vai, então, alagar ainda mais aqueles localidades, além de provocar muitos deslizamentos na Serra Gaúcha e com risco de rompimentos de barragens. Então, já foi emitido alertas de evacuação em diversas localidades e cidades na Serra Gaúcha que podem ser afetadas por rompimentos de barragens. Pelo menos 133 pontos de resgate que são monitorados, georreferenciados, distribuídos para esse controle das aeronaves que nós temos. E sempre que houver condição climática, estamos levando essas aeronaves às diversas localidades para poder socorrer as pessoas. Então, insisto, nesse momento, eu sei que a imprensa, provavelmente, depois vai perguntar liberação de recurso e ação disso ou daquilo, mas, nesse momento, o presidente já garantiu e eu tenho absoluta confiança nisso, como foi nos outros episódios. Não faltará recursos do governo federal para nos atender. Ele que vai poder falar sobre isso depois. Posso assegurar também a população e os municípios. Não faltará também recursos por parte do Estado. A gente remaneja de onde tiver que remanejar para poder atender as comunidades que foram mais atingidas. Mas, nesse momento, o foco é resgate, estabelecimento da normalidade e já começar a planejar nos próximos dias, já com equipe em curso trabalhando sobre isso, sobre a mitigação. Tem pacientes que precisam de hemodiálise e que estão isolados em municípios. E a gente está buscando acessar esses pacientes para poder levá-los a hospitais. Tem problema de alimentação em localidades que estão isoladas. Nós vamos ter que levar também, assim que possível, de helicóptero, alimentação e água potável para essas populações. Tem pacientes que precisam ser removidos e, como foi removido aqui, foi mostrado gestantes e crianças atingidas. Então, tem corpos, infelizmente, que vão precisar também ser levados para o sepultamento em localidades que estão inacessíveis. Então, nesses próximos dias, nós vamos ter um grande esforço aí para buscar mitigar e trabalhar para algum restabelecimento de normalidade nessas localidades. Infelizmente, é muito disperso no território isso. Então, são várias localidades, como eu disse, do centro do Estado, da região dos Vales, da Serra Gaúcha, regiões muito populosas do nosso Estado que estão sendo acometidas nesse momento. E por isso que é uma situação de guerra que a gente está enfrentando e por isso as Forças Armadas, sob o comando do Presidente da República, são muito importantes, mobilizadas e estão aqui mobilizadas. E agradeço muito esse esforço conjunto. Obrigado.